Ação, promover maior visibilidade das ações socio-assistenciais junto aos chefes das partes municipais de saúde, educação, assistência social e dos gestores locais das unidades escolares, unidades básicas de saúde, visando estabelecer o apoio em rede intersetorial. Prazo também no ano e responsável tanto para a primeira ação como para a Secretaria Municipal de Assistência Social. A outra ação aqui sugerida é orçamento mínimo para os SUAS nas prioridades do orçamento municipal. Ação, atividade. Priorizar dentro do orçamento mínimo para os SUAS, ações que promovam a efetivação de políticas sociais voltadas para a proteção da população do município, sobretudo para os sujeitos em situação de risco social e vulnerabilidade. Então, como se fala dessa prioridade, Sabemos que, como se fala em geral do serviço social, da assistência social, da políticas de assistência social, se fala da prioridade, de prioridade. E dentro dessa prioridade de marco, nós temos as prioridades observadas em cada detalhe, nos seus detalhes. Por isso, nós pensamos, essa ação é pensada em priorizar aquele orçamento mínimo que seja pensado, já que não é aquele orçamento ou aquela contribuição que não serve tanto para a área, mas que pegue o que tem e priorize, sobretudo, para aqueles que são os vulneráveis de fato. Pronto, pessoal. Aí foi a apresentação dos sete eixos sistêmicos. E agora nós vamos dar continuidade com a apresentação do Luca, os quais irão apresentar uma paródia, certo? E eu convido a mobilizadora, José Feveraldina, para conduzir-los. Bom dia a todos. Eu vou agradecer a presença de cada uma aqui. E agora, as duas meninas, Franciele e... Acho que é isso. Vai apresentar o plano de ação do Luca. Boa tarde a todos. Bom dia. Bom dia. O plano de participação é elaborado pelo Luca. A temática é promover a mitigação dos riscos e impactos das negócios que práticas. A ação discutida e elaborada pelo Luca é promover oficinas de reaproveitamento e reciclagem de lixo com os adolescentes do Luca em grupo do serviço de convivência e fortalecimento de grupos. O prazo é 3 de setembro de 2022. O segundo é passeata em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e Educação do Rio Ambiente e Educação do Rio Ambiente. O próximo é 27 de setembro ao ano de 2022. Os responsáveis são a mobilizadora dos adolescentes, articuladora do seu, funcionários do Crais e adolescentes do Luca. Rede de Saúde e Educação, funcionários da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. A temática é prevenção da gravidez na adolescência e a promoção ao direito à saúde sexual e nutricional. A ação discutida e elaborada pelo Luca é promover... Promover... Promover sim debate nas escolas de ensino médio no município. Roda de conversa com profissionais da saúde, enfermeiro, enfermeiro abstrata, psicólogo, assistente social, dentre outros. Os prazos são 17 de 8 a 2022 e 31 de 8 a 2022. Os responsáveis são mobilizadoras dos adolescentes, articuladora do seu, funcionários do Crais e adolescentes do Luca. Rede de Saúde e Educação. Aplausos Bom dia. Bom dia. Eu chamo o Vittier e a temática é enfrentamento ao racismo e às violências. A ação discutida e elaborada pelo Luca é promover roda de conversa sobre os mitos e verdades relacionadas ao racismo e outras violências. Com o objetivo de conhecer e explorar o tema, desmistificando, passeata de campanha, faça bonito, 18 de maio. O prazo é 1º de junho de 2022, 18 de maio de 2022. A ação discutida e elaborada pelo Luca é organização de um jogo de leitura com os adolescentes do Luca e adolescentes do Luca. A ação discutida e participa do serviço do serviço de convivência e fortalecimento do livro. Trabalhar com músicas abordando o papel da mulher na sociedade atual. O prazo é 5 do 10 de maio de 2022, 19 do 10 de maio de 2022. Responsáveis. Dominizadora dos adolescentes, articuladora do seu, funcionários do CRI e adolescentes do Luca. Maravilhado. Maravilhado. Aí foi a apresentação do plano de ação produzido pelos adolescentes do Luca. E aqui também temos a paródia, viu? Agora eles vão... Apresentação cultural, a paródia com os adolescentes do Luca. Então, enquanto eles vão se organizando, vocês ouvindo, vão lanchando aí, sentadinhos. Vamos convidar aqui, né, para a sua paródia. Tá muito mais feita aí, então. Deixa eu terminar aqui. Vamos fazer aqui uma música que a gente preparou para o Luca, o Luca Nacional. Vamos fazer aqui uma música que a gente preparou para o Luca, o Luca Nacional. A galera que já tiver com a música pronta aqui, pode ir. Deixa eu ir para cá, deixa eu ir. Você vai com o microfone, hein? Até a galera que está aí pra cá frente, pra gente cantar do jogo, fazer o grupinho aqui do Luca. Chega, galera, venha. Deixa eu ir assim, é. Chega pra cá vocês. Chega pra cá vocês. Chega meu povo nunca A voz da adolescência não pode se calar É o tema da música Já preparamos aqui uma música para o Lucas Espero que vocês gostem Especialmente para a Tostuna, viu? Essa moça que só tem a Tostuna Bahia 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 A voz da Tostuna Bahia Chega meu povo nunca Tostuna Bahia 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 Vamos nos apoiar, reassoar Nós somos o futuro para o Brasil mudar Vamos aprender, nos direcionar A voz da juventude não faz ir mais se calar A desigualdade aqui não aceita Somos o mundo que está buscando nossos direitos Somos o futuro para o Brasil Somos o mundo que está buscando nossos direitos Adolescentes da cidade, vamos comer o outro lado Chegou o meu campo para o Brasil e a luz fortalecer Aqui a gente é ouvido e bem aceito Quando o Brasil vira o seu reconcrito As mulheres com respeito Porque aqui nossos direitos caem em meu lugar Luta, peço, louvar Vamos juntos nos apoiar Vem a soar Nós somos o futuro para o Brasil mudar Vamos aprender, nos direcionar A voz da juventude não faz ir mais se calar É que eu não aceito Somos o mundo que está buscando nossos direitos Com a saúde para o Brasil mudar A menos que o Brasil Linda apresentações de vocês Parabéns a todos Agora, gente Vamos formar os grupos Que está aí no Vocês observaram Os eixos estão no crachá Nos crachazinhos de vocês Aí vocês podem juntar Os grupos E agora a gente vamos Debater As nossas ações Dar sugestões como melhorar Já veio fazer A música, né? Demoraria mais Muito obrigado, viu? Muito obrigado Satisfação, viu? Satisfação, muito obrigado Obrigado, viu? Falou Pessoal Aí eu gostaria que vocês Formassem os grupos São só Porque quando a gente está com um tempo Um pouquinho curto São 20 minutos só Para vocês sentarem E debaterem um pouquinho E depois eu vou chamar Para vocês apresentarem As sugestões de vocês Para melhorar O nosso plano de ação Certo? Está memória do caralho, tá? Fazer não tem nada, né? Não Aí vocês observam aí O eixo Vai no carro Com o crachá Quem for O crachá Com o eixo 1 Resultado sistema com 1 Aí se junta com 1 Quem for o 2 Se junta com 2 E assim sucessivamente Os mobilizadores Podem Irem para os grupos Para orientar As ações Sugestões de ações Para melhorar Pessoal, olha O mobilizador Os mãos é de baixo É o eixo 6 E 7 Aí nós temos A educação Que é das Que é o eixo 2, 3 E 4 Pessoal, eu queria Fechando só um minutinho De vocês Para nos achar Quem é o conselho De assistência Que está aqui hoje? O Ricardo Que é o presidente O que mais? A gente está Precindo se reunir Bem rapidinho Para decidir Algumas questões De recurso Vejam como a gente se reunir 10 minutinhos Aqui nessa mesa mesmo Eles vão ficar Quem mais? Daniela Obrigada Vamos sair aqui rapidinho Para a gente decidir Para a gente decidir Obrigado.